Dona Esmelda e seus pintinhos, produção Brasileitura A primeira coisa que a galinha esmelda faz de manhã é se deliciar com um milho espalhado no quintal da fazenda. O galo altano é o líder do galinheiro e está sempre sério em seu posto, atento a tudo que acontece. O altano tem muitas responsabilidades, como acordar sempre bem cedinho e com seu canto avisar que o dia está clareando. Curiosidade, galos e galinhas são muito diferentes. O galo é mais colorido e tem cauda longa e cristas grandes. À noitinha, as galinhas vão dormir tranquilas em seus poleiros. Mal sabem elas que algo está para acontecer. De repente, aparece um homem mascarado. Dona Esmelda, então, não deixa por menos. Faz tanto barulho que o ladrão se assusta e sai correndo. Mais uma curiosidade. A expressão dormir com as galinhas vem do hábito de elas irem dormir cedo, logo que o sol se põe. As amigas de Esmelda, Dona Justina e Dona Vitória, estão sempre se bicando. Uma quer se escar no lugar em que a outra está e ficam disputando os vermes e minhocas que se encontram. Curiosidade, as galinhas são muito bravas. Quando brigam entre si, chegam a quebrar a ponta do pico. Mas Dona Esmelda nem liga para essas desavenças. Está mais preocupada com seus lindos ovinhos. Será que eles estão bem aquecidos? Curiosidade, as galinhas e galos são aves, mas só podem fazer voos curtos, perto do solo. O pintinho se forma a partir de um ponto. A gema e a clara servem de alimentos. São necessários 21 dias para o pintinho se formar. Quando já está formado, quer sair do ovo. Quebra a casca e poucos minutos está em pé. Dona Esmelda fica toda feliz quando ouve os primeiros piados de seus pintinhos que acabam de nascer. Ela sabe que os pintinhos não poderão comer nada durante algumas horas e cuida para que continuem bem aquecidos. Curiosidade, quando o pintinho nasce, segue aquilo que vê primeiro. Por isso, às vezes, segue as pessoas e não a galinha. Outra curiosidade, os pintinhos copiam tudo o que a galinha faz. Ciscam e procuram comida exatamente como ela. Quando os pintinhos já querem andar, é hora de Dona Esmelda levá-los para o quintal. Eles aprendem a ciscar a terra, a distinguir insetos de grãos de areias e a escolher suas refeições. Todo contente, o galo altano fica vigiando os pintinhos piando felizes no quintal. O galo altano ficou orgulhoso quando os pintinhos o seguiram pelo quintal. Nenhum dos animais tinha visto o galo daquela maneira. O papai mais feliz do mundo exibindo seus filhotinhos. Curiosidade, na verdade, os galos não assumem o papel de pai. Eles deixam as galinhas cuidarem dos pintinhos. Curiosidade, na verdade. Curiosidade, na verdade. Curiosidade, na verdade.